Música Bem vindos a mais Jovem do Presto E no programa de hoje vou falar sobre a Reazela Pois é, Reazela, os mestres da guerra Olha só Quem acompanha o Facebook e vê Já deve ter visto que a Paninha errou mais uma vez Na lombada e escreveu Realeza Errado Enfim, é só mais um erro Desse encadernado que acho que a Vertigo nem deveria ter lançado Mas vamos lá Antes de atropelar Essa história foi uma minissérie lançada em 2014 Os desenhos é do Rob Williams A arte do Simon Coleby Que faz a arte final dos três primeiros números E depois a arte final passa para o Gary Erskine Porque acho que tinha que terminar logo E tal O melhor dessa revista é realmente a arte Os desenhos são muito bonitos Algumas cenas de batalha São muito bem desenvolvidas E as cores são do J.D. Mettler Também faz uma composição bem legal Olha só A história Como deu para perceber por essas páginas Ela vai se passar na Segunda Guerra Mundial Bem entre os anos de 1940 e 1945 E nesse mundo Muito parecido com o nosso mundo A nossa Terra A realeza Todas as famílias reais Elas realmente têm superpoderes Como já existia aquela tradição Da Idade Média Que ligava os reis A esse poder cristão Dado por próprio Deus Que ungiu algumas pessoas Para serem os representantes E as pessoas que iam cuidar Da grande população Que são os reis Era uma tradição que perdurou E que meio que justificava Esse poder De poucos Em cima de muitos Nesse caso Há realmente Certos Superpoderes Que estão Escondidos nos últimos tempos Desde a Revolução Francesa Que Grande parte da Família Real Foi morta Outra revolta popular No início do século XX Que foi a Revolução Russa Também matou algumas Algumas pessoas Alguns membros da realeza russa E aí O pessoal Os grandes monarcas Do século XX Meio que começaram a se esconder Falando Ah não Eu nasci sem poder É melhor Eu ficar aqui na minha E um deles Foi o rei da Inglaterra E isso meio que Por eles Por essas Essas famílias reais Não terem mais poderes Elas não se envolveram Mais direto Não se envolveram mais Tão diretamente Nas guerras Que ocorreram Primeira Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial E por aí vai Só que assim Essas pessoas continuaram Tendo superpoderes Mesmo que Não abertos publicamente E quando O Henry Que é o principal O príncipe da Inglaterra E o principal O protagonista da história Ele e a Rose Eles presenciam Um ataque alemão De bombardeio Na Inglaterra Que não ocorre Diretamente Onde eles estão O ataque vai ocorrer Nas grandes cidades Principalmente Londres Mas eles Logo depois que os aviões Estão voltando Eles vão para Londres E vem A completa devastação E por causa disso Resolvem Começar a agir Isso aí vai Criar um Olha só Essas cenas Bem Bem impactantes Da Do que seria Os bombardeios E dos incêndios Da Segunda Guerra Mundial Em Londres Isso vai Afetar bastante Os dois príncipes O Henry e a Rose Eles vão Resolver Entrar na guerra De forma direta Mesmo Sem que seu pai queira Aqui A primeira Reação O Henry Ele tem poderes Pelo que deu para entender Ele voa Ele tem Uma certa Super força E talvez Uma resistência Isso não fica muito claro Qual que é o nível De poder E ainda Solta raios Pelo Pelo olho Meio Um tanto quanto Superman Mas não dá para saber Exatamente quais são As extensões Do poder dele A Rose Ela fica mais nos batidores Porque ela tem telepatia É uma telepatia Forte Que vai ajudar Ela A Ler a mente De algumas pessoas Mas isso vai Causar um refluxo Bem complicado Que é Meio como a vampira Ela acabou No decorrer da história Ela acaba invadindo Algumas mentes Essas pessoas Ao morrer Elas deixam resquícios Da própria mente dela Dentro Da mente da Rose E isso vai causar Grandes problemas Para Para a personagem Que vai tirar Ela da Meio da história Aqui é um grupo Americano Um grupo artificial Já que Os Estados Unidos Eles são a colônia Da Inglaterra Aqui não Já é Assim como No nosso mundo Eles têm independência Mas como eles não têm Sangue real Eles não têm Pessoas com superpoderes Então tem que fazer Fabricar artificialmente Só que como essa própria página Essa aqui é a apresentação deles Essa aqui é a primeira página Que um deles tenta Mostrar seu poder E É bem É bem falho O cara é só É só um cara fortão mesmo Mas enfim A história Vai parecer um pouco De Delta Wave Só que na década de Na Segunda Guerra Mundial Na década de 40 Umas certas intrigas Palacianas Uma crítica Aquela coisa Esnobe Das famílias reais E Algumas pessoas Querem se envolver na guerra Outras não Uma Questão de honra E de sobrevivência Tem alguns pontos interessantes Que são São discutidos São apresentados Mas parece que A história foi Escrita rápida demais Sabe São seis edições Não são suficientes Para explorar tudo Que eles Que o Rob Williams Queria mostrar Nessa história Tanto que Alguns personagens Eles Por exemplo Esse grupo Norte-americano Eles aparecem Nas três primeiras edições Depois eles somem E são mencionados Numa linha No meio Das últimas edições Os frontes Eles são Focados Primeiro no Japão E depois Na Primeiro no Oriente E depois No fronte ocidental Da Alemanha E quando está Focado nesses Nesses prontos Parece que o outro Lado não existe Então acaba sendo Bem Bem falho O desenvolvimento Da guerra em si Focando mesmo No Henry E mesmo assim Mesmo ele Ele é um personagem Um tanto quanto raso Único Com real pretensão Heróica Em toda a história E ele é Acaba sendo Bem raso Também Os outros vilões Que aparecem São outros Membros da família Real Já que A família real Inglesa Resolveu Entrar na guerra As outras Famílias reais Também Passam a Fazer suas Suas Inserções Dentro da Dentro das batalhas Mas a história É bem fraquinha O que vale São São essas cenas Bem impactantes Essas cenas Em página dupla Do Simon Coleby Que são Realmente bonitas Mas Fora isso É uma É uma revista Bem Bem meia boca Acho que não vale Não vale a pena Meio que Ok A Panini publicou Eu acho Eu volto a falar Que eu quero Que a Panini Publique o máximo De revista Que puder As boas E as As ruins Ou pelo menos Questionáveis Que aí Vai dar O poder Do próprio Leitor Decidir Se a revista Vale a pena Ou não Agora eu sei Ela é uma empresa E tal O grande erro Da Panini É esse erro Na lombada Mais uma vez Esses erros Que estão Chegam a incomodar Mesmo Não tem motivo Para ter Para ter tanto erro De revisão Eles não precisavam Correr tanto Para lançar Para passar um erro Desse nível Aqui Acho que dá para ler Mas enfim Acho que o grande erro Não é da Panini É da Vertigo De ter publicado Essa história Bem Acho que eu vou Ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem O que vocês acham Dessa história Desses erros De português Que a Panini Está publicando Cada vez mais Parece que eles estão Aparecendo Nas suas revistas Se vocês gostaram Da história De realeza Comentem aqui O que vocês acharam Falem Quais os pontos Interessantes Para eu tentar Rever essa história E tentar ver Um lado Um pouco mais positivo Que O meu A minha percepção Não foi Não foi legal Enfim Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Tchau